Onde a senhora nasceu mãe? Na Paraíba. Qual o nome do lugar? Engade Bacamarte. E eu nasci onde? Nasceu em São Vicente. São Vicente. No hospital. Não me lembro. A senhora falou onde foi. Meu Deus, eu fui em casa. Depois estamos... Nasceu mãe em casa? Eu fui em casa. Eu morava lá no São Vicente. Não deu tempo. Não deu tempo para ir para a maternidade. E tinha naquela época? Tinha. Aí o Roberto buscava. Que Roberto? Quem? Não me lembro mais. Não me lembro mais não? Não me lembro mais não. Não era o Mendes Baldwin? Era mesmo o Mendes Severino. Mendes. Esqueci tudo. Ai meu Deus do céu. É. Aí rodamos Clotimbaúba. Monjeiro. Macaparana. Macaparana. O primeiro que nós fomos foi lá no Espinho Preto. Não me lembro mais não sei quantos tempos lá. Depois no meio da mata explorava. No meio da mata os bois puxando. Para vender carvão. Os bois puxando. Carregavam as nossas compras. Aí no começo dos anos 70 começou as máquinas rasgadas. Era para fazer a transamazônica. Era. A gente via na cidade e voltava. Até a noite. Vinha escuridão no meio daquele corte. Da floresta. Nossa senhora que é mesmo. Lembra quando eu... Eu lembro. Pequenininha agarrada na barra dessa época. Eu peguei o caminhão cheio de cavão para levar lá para o armazém. Chegou no caminhão e o bander me seguiu. Tira um dos pés dele. E aí seu correndo. Muito tempo né. Muito tempo na margem. Muito tempo mesmo na floresta. Se é, tu era pequenininha ainda. Escondemos. Os bois bravos. Tinha Pereira e Maria. Eu, Pereira e Maria. Nós três. Que caminharia. A Leninha veio só depois que... Foi. Quisei vir para o Rio. Aí depois, um ano depois, ele mandou buscar a gente. Aí quando a gente veio para vovô a pé. De Mongeiro. 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 De Barca Mar. Dentro das plantações. As fazendas. Teve estando as linhas de trem. Até chegar lá. Nossa senhora. Maria era bem gordinha. Chorava pelo caminho. Na Barra do Saia. Isso aqui foi que deixou cair no pescoço. No cinto da minha amiginha. Meu Deus do céu. É fácil. Tudo de manhã seca. Tem que caminhar quase dois quilômetros mais. Para lavar a roupa. Pegar água para beber. Esbarreiro. 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 Eita. Aquele estante. A fazenda do que de João Vito? É João Vito? É João Vito. É João Vito? A fazenda. É Nozevedo. É? Nozevedo. O Larraz comia coalhada de manhã, né? Nossa que delícia. E tu pequenininho puxando o boi. Então rebuchou de tempo com fome. Puxando. Puxando aquele boi. Para ganhar dinheiro. É. Porque era tamanho de Gabriel. Do Caio. Bom tempo. Meio da lavoura. Trabalhando também. Vindo aquele boi recatando. Tu puxando o boi. E põe o salmiano. Para. Era arando a terra. Era arando e tu puxando era. E trabalhando em colheita também. Colhendo algodão, né? É. Muito milho e tudo isso. A gente colheu um favo. E nossa. É. E eu também trabalhei muito na paz da canta. Aqueles agarras de fazer corda. Trançar. Aqueles cinzalgas. A gente fala cinzalgas. Aquilo coça pra caramba. Que coisa. Na paz da canta é pior. Eu passei uma cangaceira de chapéu grande. De morro de manga comprida. Daquela. Agazeira lá. E a luta quando meu pai pegou a gente. Que a senhora teve que brigar para poder tomar a rédea de volta. E não deixou ele ficar com a gente. Eu ia deixar nada. Eu nem lixo. É. Foi uma grande. É. Que ele queria tomar. Eu fui trabalhar. Deixei vocês com ele. Aí ele botou na casaquenga dele. Aí quando eu cheguei. Pereira queimada. A perna queimada. Tu lá. Tu que me acompanhava. Com o Renato Henrique Pereira. E o Ivan Neto. Maria não queria. Aí eu botei no juiz. Aí o juiz. Então mandou o papel para ele. E apareceu lá. Apareceu e ele. Não era nem para pisar no meu quintal. Quando a fecha chegou. Batendo na porta. Tem um cangaceirozinho. Mas ele escutou. O que que o juiz falou. Não tinha a minha casa. Cortar o vídeo para não crescer. Valeu galera. Curte. Compartilha. Nós temos história para escrever um livro. Fazer um longa metragem.